Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hype Game na área do vídeo de hoje é o seguinte, gurizada, estou aqui em Cochim, estamos no aniversário dos meus filhos, do Javi e da Valentina, é uma festa que está acontecendo aqui no sindicato rural e um casal de amigos chegou com um carro aqui que eu precisava muito gravar pra vocês eu confesso que eu não manjo muito sobre esse carro, eu não vou mentir pra vocês, assim, eu não tenho um estudo direito sobre esse carro que a gente vai gravar pro canal então assim, eu não vou ficar falando muito, na verdade eu vou trazer um reviews pra vocês, ele é muito polêmico, esse carro é extremamente polêmico só que assim, cara, é muito carro também, é um carro que com certeza eu teria pro canal, isso se eu não ter ainda no canal um carro desse que ele, assim, cara, é causador de opinião, seja boa ou seja ruim, eu sei que você chegar com um carro desse em qualquer lugar vai dividir, assim, os palpites, tá ligado? Muitos vai queimar e muitos vão pagar pau então, inscreva aí, dois vídeos por dia, três projetos de andamento, sempre acelerando, fazendo muito conteúdo como esse reviews, comparativas, acelerando, top speed, então, deixa o likeão, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que há de melhor no canal bom, e aí, o que vocês acham que eu tô trazendo no canal? mano, o bagulho é da hora, da hora mesmo é, meu primeiro contato com um carro parecido com esse foi quando eu era guri, velho quando eu era guri o meu pai, ele ele uma vez fez um test drive numa bravo, é bravo, né, bravo da Fiat e me lembra muito esse carro, na verdade, hoje a gente está falando da maré, velho da maré, 20 válvulas, 2.0 olha que da hora irmão isso aqui causa uma discórdia novinha por onde passa que carro massa mano, isso aqui é uma maré 99 ela vocês conseguem entender o tanto que esse carro ele é avançado pra época 99, ó, você vê o nosso ômega 95 e já é um carro muito da hora um acabamento muito louco essa frente dela olha o tanto que é animal o tanto que é que é bravo, assim, sabe farolzinho, tipo pequenininho essas, só as duas entradinhas de ar ali da da entre a entre a o símbolo da Fiat grade bem aberta perto do radiador capô fazendo curva e os paralamas dela também olha o tanto que faz curva olha isso mano, na moral, velho eu estou feliz de estar gravando esse carro assim que eles chegaram e e falaram, tipo, eu estava almoçando mano, vocês não sabem do que que falou assim, Junior vocês não sabem do que que eu do que que a gente veio do que? trouxemos um carro pra você gravar no canal mas qual carro? mareia mano, eu fiquei muito feliz eu tô assim, eu até saí do nível ali falei, cara, peraí eu preciso gravar isso isso pra vocês e até porque eu tô em coxinha vocês sabem que vai ser uns dias difíceis aqui eu não sei até quando eu vou ficar e vim pra curtir o aniversário então tá mano conteúdo tem que dar valor então deixa o like nesse vídeo deixa aí no comentário você que manja sobre mareia mano, deixa a história deixa aí nos comentários mano, esse carro o lance é esse porque que muitos falam mal desse carro porque que todo mundo brinca também tem muita gente que brinca fala ah, bicho a mareia é bomba o que que é, velho? eu uso o lance de válvula muitas válvulas na época não tinha carro com tanta válvula assim o que que é o BO, velho? o que que é o BO? mas nesse vídeo eu vou trazer um reviews e lógico eu vou dar uma acelera também e sentir como que é esse carro mas eu gostei muito do do design do designer completo desse carro muito louco muito louco mesmo setinha na lateral os introvisores pequenininhos mano da hora roda, né original dela que ele tá usando aro 15 e a traseira desse carro ainda mais que ele escureceu o farol também é muito zica muito zica esse carro aqui ele tem total respeito isso é louco no interior a gente tinha os comandos dos vidros e bloquear o vidro o retrovisor ele continua sendo manual olha que massa painelzão cara uma das coisas mais loucas que eu acho nesse carro é esse analógico mano esse analógico é de respeito olha que da hora 8 mil giros 240 km por hora sabe que eu não tinha muito carro marcando tudo isso não e é louco assim eu nem dirigi ainda mas eu vim com o Stefano ali e ele deu uma acelerada me parece lembro que eu falei pra vocês eu não manjo desse carro mas parece que é um motor assim ele é aspiradona né por isso que ela gira bem e quanto mais gira assim mais vai empurrando é muito louco que que é o lance do aspirado tá ligado motor grande aspirado é da hora demais você não sente aquela patada de início mas ele vem girando e é da hora colocou um outro volante não lembro de que volante que é esse aqui cara comenta aí quem sabe quer dizer é louco bem básico analógico bem bonitinho pequenininho lembra bem estilo dos vectras também mesmo que a GM vectra também tinha bem pequeno assim esses velocímetros saída de ar aqui painelzão comum central mano massa olha que louco isso aqui é um cinzeiro né mano bem a cara bem a cara né parece não é o acendedor ele sai ele sai é o acendedor isso aqui na época o povo fumava meu homem já tem essas paradas tudo corta o objeto manopla da chute olha até moeda o cara já ia fazendo o cofrinho do ano mano o carro o carro é massa o que que é que você fala isso aqui é regulador de altura do farol lá na frente não tô falando pessoal velho o bagulho é na época esse aqui em 99 olha que da hora massa velho massa qual que é o lance da é bravo é brava é brava assim mas ela é a traseira eu acho a frente parece que é igual a traseira é mais curta na verdade e a traseira é os risquinhos assim né é o mesmo só assim quase da hora mano já tô mó ansiosão pra dar aquele aquele rolê a frente dela Stefano é zica pura né velho olha que louco velho os projetor tá mexendo olha que massa faz de novo o pessoal vê tá mexendo da hora mano eu acho louco eu acho esse carro muito massa tenho vontade de andar no marela turbo também imagina que louco que é insano é o que eu falei eu vou deixar esse review mais pra vocês comentarem deixar nos comentários seu ponto de vista fala o que você pensa desse carro quem manja o que vocês acham comenta aí e é nóis vou dar um acelero não posso enrolar mas tá aí um vídeo da hora escreve aí dois vídeos por dia conteúdo todo dia muito da hora siga lá arroba canal hype oficial no insta também pra vocês não perderem nada e é nóis grisada vamos dar aquele rolê agora tamo junto valeu e fui boa haha tchau 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 tchau